ZYL 282 1250 Kilohertz, Rádio Difusora AN, Poços de Cauras, Minas Gerais. Mas Jupira, então daqui a pouquinho a Jupira já está preparada para o bairro, o Chico Azor está preparando o forró nosso, né Jupira? É verdade. E o pessoal em casa já prepara a vassoura, né? Tá certo, quem tiver com o marido em casa, com a esposa em casa, tudo bem, agora quem tiver sozinho prepara a vassoura, tá certo? Verdade. Então, como sempre, como sempre, nós começamos o nosso programa, o Linha Direta, com a mensagem do dia. E hoje eu escolhi essa, você pode difusorar. Você pode curtir ser quem você é, do jeito que você for. Você pode olhar com ternura e respeito para si próprio e para outras pessoas, ou com aquele olhar de censura, que poda, pune, fere e mata, sem nenhuma consideração para com os desejos, limites e dificuldades de cada um, inclusive os seus. Você pode amar e deixar-se amar de maneira incondicional, ou ficar se lamentando pela falta de gente a sua volta. Você pode ouvir o seu coração e viver apaixonadamente, ou agir de acordo com o figurino da cabeça, tentando analisar e explicar a vida antes de vivê-la. Você pode deixar como está, para ver como é que fica, ou com paciência e trabalho, conseguir realizar as mudanças necessárias na sua vida, e no mundo a sua volta. Você pode deixar que o medo de perder, paralise seus planos, ou partir para a ação, com o pouco que tem, e muita vontade de ganhar. Você pode amaldiçoar sua sorte, ou encarar a situação como uma grande oportunidade de crescimento que a vida lhe oferece. Você pode mentir para si mesmo, achando desculpas e culpados, para todas as suas insatisfações, ou encarar a verdade de que, no fim das contas, sempre você é quem decide o tipo de vida que quer levar. Você pode escolher o seu destino, e através de ações concretas, caminhar firme em direção a ele, com marchas e contramarchas, avanços e retrocessos, ou continuar acreditando que ele já estava escrito nas estrelas, e nada mais lhe resta fazer, se não sofrer. Você pode viver o presente que a vida lhe dá, ou ficar preso a um passado que já acabou, e portanto, não há mais nada a fazer. Ou há um futuro que ainda não veio, e que portanto, não lhe permite fazer nada. Você pode ficar numa boa, desfrutando o máximo das coisas que você é, e possui, ou se acabar de tanta ansiedade e desgosto, por não ser, ou não possuir, tudo o que você gostaria. Você pode engajar-se no mundo, melhorando a si próprio, e por consequência, melhorando tudo o que está à sua volta, ou esperar que o mundo melhore, para que então você possa melhorar. Você pode continuar escravo da preguiça, ou comprometer-se com você mesmo, e tomar atitudes necessárias, para concretizar o seu plano de vida. Você pode aprender o que ainda não sabe, ou fingir que já sabe tudo, e não precisa de aprender mais nada. Você pode ser feliz com a vida como ela é, ou passar todo o seu tempo, se lamentando, pelo que ela não é. A escolha é sua, e o importante, é que você sempre tem escolha. Pondere bastante ao se decidir, pois é você que vai carregar, sozinho e sempre, o peso das escolhas que fizer. Era uma vez, um garoto que nasceu com uma doença que não tinha cura. Tinha 17 anos, e podia morrer. A qualquer momento. Sempre viveu na casa de seus pais, sob o cuidado constante de sua mãe. Um dia, decidiu sair sozinho, e com a permissão da mãe, caminhou pela sua quadra, olhando as vitrines e as pessoas que passavam. Ao passar por uma loja de discos, notou a presença de uma garota, mais ou menos de sua idade, que parecia ser feita de ternura e beleza. Ah, foi amor à primeira vista. Abriu a porta e entrou, sem olhar para mais nada que não a sua amada. Aproximando-se timidamente, chegou ao balcão onde estava. Quando viu, ela deu-lhe um sorriso e perguntou se podia ajudá-lo em alguma coisa. Era o sorriso mais lindo que ele havia visto. E a emoção foi tão forte, que ele mal conseguiu dizer que queria um CD. Pegou o primeiro que encontrou, sem olhar de quem era, e disse, esse aqui. E ela disse, quer que embrulhe para presente? Ele balançou a cabeça para que sim, e disse, é para mim mesmo. Mas eu gostaria que você embrulhasse. Ela saiu do balcão e voltou pouco depois com o CD muito bem embalado. Ele pegou o pacote e saiu, louco de vontade de ficar por ali, admirando aquela figura divina. Daquele dia em diante, todas as tardes voltava à loja de discos e comprava um CD qualquer. Todas as vezes, a garota deixava o balcão e voltava com o embrulho cada vez mais bem feito. que ele guardava no seu quarto, sem sequer abrir. Ele estava apaixonado, mas tinha medo da reação dela. E assim, por mais que ela sempre o recebesse com um sorriso doce, não tinha coragem para convidá-la para sair e conversar. Comentou sobre isso com sua mãe e ela o incentivou muito a chamá-la para sair. Um dia, ele se encheu de coragem e foi para a loja. Como todos os dias, comprou outro CD. E como sempre, ela foi embrulhá-lo. Quando ela não estava vendo, deixou um papel com seu nome e telefone no balcão e saiu da loja correndo. No dia seguinte, o telefone tocou e a mãe do jovem atendeu. Era a garota perguntando por ele. A mãe, desconsolada, nem perguntou quem era. Começou a soluçar e disse, Então você não sabe? Faleceu essa manhã. Mais tarde, a mãe entrou no quarto do filho para olhar suas roupas e ficou surpresa com a quantidade de CDs. Todos embrulhados. Ficou curiosa e decidiu abrir um deles. Ao fazê-lo, viu cair um pedaço de papel onde estava escrito, Você é muito simpático. Não quer me convidar para sair? Eu adoraria. Emocionada, a mãe abriu outro CD. E dele também caiu um papel que dizia o mesmo. E assim, todos quantos, ela abriu traziam uma mensagem de carinho e esperança de conhecer aquele rapaz. Assim, é a vida. Não espere demais para dizer a alguém especial aquilo que você sente. diga-o já. Amanhã, pode ser muito tarde. Essa mensagem foi escrita para fazer as pessoas refletirem e assim, pouco a pouco, tentar mudar o mundo. não deixe para amanhã. Quem sabe, não dê mais tempo. é para amanhã. poxa O paradoxo de nosso tempo na história É que temos edifícios mais altos Mas pavios mais curtos Autoestradas mais largas Mas pontos de vista mais estreitos Gastamos mais, mas temos menos Compramos mais, mas desfrutamos menos Temos casas maiores e famílias menores Mais conveniências, mas menos tempo Temos mais graus acadêmicos Mas menos senso Mais conhecimento e menos poder de julgamento Mais proficiência, porém mais problemas Mais medicina, mas menos saúde Bebemos demais, fumamos demais Gastamos de forma perdulária Rimos de menos Dirigimos rápido demais Nos irritamos muito facilmente Ficamos acordados até tarde Acordamos cansados demais Raramente paramos para ler um livro Ficamos tempo demais diante da TV Multiplicamos nossas posses Mas reduzimos nossos valores Falamos demais Falamos demais Amamos raramente E odiamos com muita frequência Aprendemos como ganhar a vida Mas não vivemos essa vida Adicionamos anos às nossas vidas Mas não vida aos nossos anos Já fomos à lua e dela voltamos Mas temos dificuldade Em atravessar a rua E nos encontrarmos com nosso vizinho Conquistamos o espaço exterior Mas não nosso espaço interior Fizemos coisas maiores Mas não coisas melhores Limpamos o ar Mas poluímos a alma Dividimos o átomo Mas não nossos preconceitos Escrevemos mais Aprendemos menos Planejamos mais Realizamos menos Aprendemos a correr contra o tempo Mas não a esperar com paciência Temos maiores rendimentos Mas menor padrão moral Temos mais Mas menos apaziguamento Construímos mais computadores Para armazenar mais informações Para produzir mais cópias do que nunca E temos menos comunicação Tivemos avanços na quantidade Mas não tivemos avanço Na qualidade Estes são tempos de refeições rápidas E de gestão lenta De homens altos De homens altos E caráter baixo Lucros expressivos Mas relacionamentos rasos Estes são tempos Em que se almeja a paz mundial Mas perdura a guerra nos lares Temos mais lazer E menos diversão Maior variedade de tipos de comida Menos nutrição São dias de duas fontes de renda Mas De mais divórcios De residências mais belas E lares quebrados São dias de viagens rápidas Fraudas descartáveis Moralidade também descartável Ficadas De uma só noite Corpos acima do peso E pílulas que fazem de tudo Alegrar Aquietar Matar É um tempo Em que há muito na vitrine E nada no estoque Um tempo em que a tecnologia Pode levar-lhe estas palavras E você pode escolher Entre fazer alguma diferença Ou simplesmente Desligar o seu rádio Acredite em você Não importa o que é o mundo O importante São seus sonhos Não importa O que você é O importante É o que você quer ser Não importa Onde você está Importa É para onde você quer ir Não importa O porquê O importante É querer Não importa Suas mágoas O importante Mesmo São suas alegrias Não importa O que você já passou O passado Guarde na sua lembrança Nunca pense em julgar Não veja Apenas olhe Não escute Apenas ouça Não toque Sinta Acredite em você Acredite naquilo Que quiser Não adianta sonhar Se você Não lutar Você sabe Que o mundo É um espelho Portanto Não seja apenas Um reflexo Só acreditando Num futuro Você conseguirá A paz Paz Para alcançar Seus sonhos Afinal O que importa Você importa Acredite em você Você pode curtir Ser quem você é Do jeito Do jeito que você for Ou viver infeliz Por não ser Quem você gostaria Você pode olhar Com ternura e respeito Para si próprio E para as outras pessoas Ou com aquele olhar Que poda Pune Fere E mata Sem nenhuma Consideração Para com os desejos Limites E dificuldades De cada um Inclusive os seus Você pode amar E deixar Se amar De maneira Incondicional Ou ficar Se lamentando Pela falta De gente A sua volta Você pode ouvir O seu coração E viver Apaixonadamente Ou agir De acordo Com o figurino Da cabeça Tentando analisar E explicar A vida Antes De vivê-la Você pode Deixar Como está Para ver Como é que fica Ou com paciência E trabalho Conseguir Realizar As mudanças Necessárias Na sua vida E no mundo A sua volta Você pode Deixar Que o medo De perder Paralise Seus planos Ou partir Para a ação Com o pouco Que tem E muita Vontade De ganhar Você pode Amaldiçoar Sua sorte Ou encarar A situação Como uma Grande oportunidade De crescimento Que a vida Lhe oferece Você pode Mentir Para si mesmo Achando Desculpas E culpados Para todas As suas Insatisfações Ou encarar A verdade De que no fim Das contas Sempre Você é quem Decide O tipo De vida Que quer Levar Você pode Escolher O seu destino E através De ações Concretas Caminhar Firme Em direção A ele Com marchas E contramarchas Avanços E retrocessos Ou continuar Acreditando Que ele já Estava escrito Nas estrelas E nada Mais lhe resta A fazer Se não Sofrer Você pode Viver o presente Que a vida Lhe dá Ou ficar Preso A um passado Que já acabou E portanto Não há mais Nada a fazer Ou A um futuro Que ainda Não veio E que portanto Não lhe permite Fazer nada Você pode Ficar numa Boa Desfrutando O máximo Das coisas Que você É E possui Ou se acabar De tanta Ansiedade E desgosto Por não ser Ou não Possuir Tudo o que Você gostaria Você pode Engajar-se No mundo Melhorando A si próprio E por consequência Melhorando Tudo o que Está a sua volta Ou esperar Que o mundo Melhore Para que Então Você possa Melhorar Você pode Continuar Escravo Da preguiça Ou Comprometer-se Com você Mesmo E tomar Atitudes Necessárias Para concretizar O seu plano De vida Você pode Aprender O que ainda Não sabe Ou fingir Que já sabe Tudo E não precisa De aprender Mais nada Você pode Ser feliz Com a vida Como ela é Ou passar Todo o seu Se lamentando Pelo que ela Não é A escolha É sua E o importante É que você Sempre tem Escolha Pondere Bastante Ao se decidir Pois é você Que vai carregar Sozinho E sempre O peso Das escolhas Que fizer Meu pai Como deve ser Difícil Reinar Num mundo Desunido Composto De homens Que não Conhecem Seu Verdadeiro Amor Como deve Ser difícil Ver essas Desigualdades Sociais Essa Ânsia De poder Que ultrapassa A liberdade De ser Dos que Pretendem Seguir Com amor Como deve Ser triste Ouvir Tantas Queixas Lamentações E choros Quando na verdade Você está Dando oportunidades Para evoluirmos Como deve ser Desagradável Ouvir pedidos De caminhos E soluções Sabendo Que cada ser Escolhe Por si só O melhor Caminho A seguir Pois é De livre Arbítrio A trajetória De cada um Como deve De entristecer Ver os seres Com tantas Capas E barreiras Se envergonharem Do amor Que existe Em seus corações Se amedrontarem De sua parte Que você deixou Dentro de nós Como deve Ser triste Ver as pessoas Disfarçarem Suas vontades De abraçar Beijar Beijar Seus irmãos E deixar Fluir Seu mais Puro amor Se é Exatamente Isso O mais Importante Para você Como deve Lhe machucar Estar Tão Pertinho De um ser Que diz Que diz Não acreditar Em você E diante De tudo isso Meu pai Você está Tranquilo Calmo Cheio De amor Nos perdoando Nos protegendo Nos incentivando Nos ensinando E nos amando Permita-me Permita-me Colaborar Na sua Grande tarefa De levar Um pouco De luz A toda Essa escuridão Permita-me Senhor Tentar Semear Um pouco De amor Entre meus Irmãos Permita-me Que com todo Meu empenho Coragem Amor E humildade Que hoje Trago em meu coração Realizar um pouco Do que tanto Desejo Lhe ajudar Para construir Um mundo melhor Um mundo Onde as pessoas Encontrem Dentro de seus Corações Um lugar Para o perdão A compreensão E o amor Um mundo Onde haja Respeito Por cada ser Desde os Minerais Vegetais Animais Até o próprio Homem Um mundo Onde todos Queiram resolver Suas dificuldades Aceitar Suas limitações Mas buscar Sempre Um dia Estar no seu colo Um mundo Que seja Apenas Um lindo jardim Com milhares E milhares De flores Algumas Prontas Para brotar Outras Brotando E muitas Outras Se abrindo Abrindo E espalhando Novas sementes Um mundo Onde não haja Medos Mas apenas Humildade Onde cada qual Se veja Como realmente é E queira mudar Mudar Verdadeiramente Sem medos Sem medos De sofrimentos Em busca De uma felicidade E harmonia Interior Um mundo Onde todos Já tenham Aprendido A amar Amar Com um amor Maior E poder Entender E ajudar Aqueles que Conhecem A mente O amor Menor Um mundo Onde as crianças Tivessem Suas dadas E sentimentos Fossem ouvidos Com liberdade Um mundo Onde não houvesse A disputa Pelo poder Mas sim O reconhecimento De quem está Mais preparado Para conduzir Cada coisa Com apenas Um objetivo Dar Um mundo Onde não houvesse A pobreza Pois todos Já teriam Entendido O lado Material E se ajudariam Mutuamente Um mundo Onde todos Já soubessem Que apenas Uma ilusão Ser bonito Ser rico Ser poderoso E que só uma coisa É de fundamental Importância O amor Um mundo Onde existisse A fé A solidariedade E a paz Um mundo De paz Ajuda-me A ajudá-lo Senhor Porque é Seu o tempo Da minha vida São suas As minhas manhãs Tardes E noites E é seu O meu coração O meu coração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto